Ele soltou de novo para Paulinho, Paulinho para Alessandro Alessandro findou, limpou, tocou para Elias, dominou, findou, chegou livre, tira a zaga, voltou, bateu Paulinho Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol É de Paulinho, camisa 15 É de Paulinho, camisa 15 É de todos os nossos corpos E todo mundo pegou na bola A decena do Vitória foi envolvida com enorme facilidade Aí Elias rolou para Paulinho Ele chegou livre por trás da zaga Com um leve toque, botou no fundo do Liviafra Na larga de 47 minutos de etapa, primeiro do jogo com o Paulinho, 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 camisa 15, Corinthians 2, vitória 0. A pita o émetro é fim do primeiro tempo do Pacaí, Corinthians 2, vitória 0.